Olá, bom dia, meu nome é Everton Souza, sou responsável pela linha de instrumental aqui dentro da VR de wireless e o vídeo de hoje vou explicar para vocês como setar a linguagem em português da nossa linha de instrumental, nossos cabe antenas analyzer. Primeiramente, vocês ligam o instrumento, vai Mode, System, vão até Instrument Settings, está em inglês, Display, logo abaixo tem Language, nós temos as opções em inglês, coreano, chinês, russo, francês, japonês, alemão, espanhol e português. Só selecionar Português, dá um Apply, o instrumento já está setado com a língua portuguesa.